Oi, gente, tudo bom? A resenha de hoje é desta linha aqui, ó, Regeneração Pós-Química, se age da Eudora, essa linha para cabelos danificados. Então, gente, Pós-Química, eu vou falar do shampoo, do condicionador e da bonitinha aqui, da máscara. Então, gente, qual é a promessa? O que a marca escreve aqui na sua embalagem? É biotecnologia Afinity 4D, que é aquela mais potente do que a 3D, né, que vai agir direto, mudando a proteína e a proteína inteligente. Então, esse shampoozinho aqui, 250 ml, não tem parabenos, não tem petrolato, não tem corante, não tem sal como espessante, mas ele tem sulfato. Então, ele não é liberado, né, para quem faz as técnicas, né? A fragrância e extração de ingredientes de fontes éticas, não testado em animais. E qual é a promessa? Fios até 3 vezes mais resistentes contra a quebra, fibra capilar instantaneamente recuperada, cutículas reparadas, proteção contra 1.500, passadas de escova, chapinha e secador, brilho extremo, toxidos e maciez. É a promessa desta linha, né? Aí, aqui, esse shampoo recupera diariamente os fios ressecados, fortalecendo a fibra capilar, deixando os sedosos e com maciez extremo. Esse shampoo, ele é muito hidratante, gente do céu. Eu acho que, de todos que eu já testei da Eudora, esse é o mais hidratante, tanto que ele tem até uma texturinha, assim, ele é bem leitosinho. Eu vou mostrar ele daqui a pouquinho, vou falar um pouquinho da composição, para vocês terem melhor, tá bom? Esse shampoozinho, ele é bem hidratante. Então, aqui, como promessa, ele tem esse complexo tecnológico, Conect 5, óleo de coco, é um shampoo fortalecedor e hidratante, ó, que bonitinho. Aí, tem 250ml. O condicionador tem 200ml, então, aqui, atrás, são as mesmas promessas, né? Aí, só que ele vai dar aquela seladinha no cabelo, ele é altamente condicionante, recupera diariamente os fios ressecados, tratando e fortalecendo, deixando os sedosos, macios, não tem parabéns, não tem petrolato, não tem colorante. Eu vou mostrar ele também. E a máscara de tratamento. Vem nessa embalagem de 250g. Então, eu vou mostrar lá no detalhe. Também aqui, como informação, máscara repositora, combate e previne danos químicos. Pro Conect 5, mais óleo de coco, afinite 4D. Aqui, como informação, regeneração completa, pós-química, cutículas reparadas, cabelos três vezes mais resistentes na primeira aplicação. Então, gente, eu vou mostrar eles no detalhe, vou mostrar a texturinha, vou falar um pouquinho da composição, tá bom? O shampoo, ele tem essa texturinha, gente, assim, mais leitosinho, ele é bem hidratante, aqui, assim. E o que tem aqui, gente, de forma bem resumidinha, né? Tem o germe de trigo, né, que é rico em proteínas, né, indicado pra cabelo danificado, ressecado. Tem pantenol, que hidrata, doa brilho, reduz as pontas duplas. Tem o extrato de alga, tem o extrato de tara, que é antioxidante. Tem o ácido lático, né, que ajuda a deixar o cabelo mais alinhadinho. Tem a proteína hidrolisada da soja. E tem o óleo de coco, né, que nutre e deixa o cabelo bem macio, além, né, de fazer aquela nutrição power. E o mais interessante é que ele forma uma película protetora nos fios. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês a máscara. E a máscara, a gente vê nessa embalagem aqui, bem bonita, preta, 250 gramas. Aqui a texturinha dela. Então, gente, o tempo de ação é cinco minutinhos, tá? Então, você vai usar ela de uma a duas vezes na semana. E o que é que tem aqui, gente? Tem o óleo de coco, ácido lático, tem o pantenol, germe de trigo, tem extrato de alga, extrato de tara, e a proteína hidrolisada da soja. Aqui a texturinha. Agora, eu vou mostrar o condicionador. E o condicionador, gente, tem essa texturinha, assim, parece com a máscara. Já dá aquela desmaiada no cabelo, deixa o cabelo bem seladinho, bem macio. E ele tem os mesmos ativos da máscara, né? Que é o óleo de coco, pantenol, germe de trigo, ácido lático, o extrato de alga, o extrato de tara, e a proteína hidrolisada da soja. Você vai aplicar no cabelinho após retirar a máscara e vai deixar um minutinho, tá bom? E o resultado, gente, é esse, ó. Um cabelo bem encorpado. É nutrido, né? Porque faz uma nutrição muito boa. Deixa o cabelo muito brilhoso, com um toque sedoso. Olha, vocês estavam certas, viu? Porque essa linha é maravilhosa. Ó, o cabelo fica sem frizz, reparado. É uma reconstrução excelente. Não pesa o cabelo, né? Deixa com o movimento, mas você sente um tratamento muito potente mesmo. A linha super aprovada. Então, gente, ó, o champuzinho, esse daqui, né, como eu já mostrei. O condicionador e a máscara. Eu comprei, gente, numa promoção de R$107,97. Eu paguei R$86,98 por tempo limitado. Então, ó, gente, vale a pena comprar o trio nessa promoção. Então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado muito dessa resenha. Se você gostou, já deixa o seu like pra fortalecer a nossa amizade. Se você é novo, se inscreva. Se você já usou essa linha com essa nova tecnologia, a Finite 4D, deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber, tá bom, gente? Então, ó, muito obrigado por terem assistido a resenha, por estarem aqui comigo. Tá bom, gente? Eu agradeço muito. Então, gente, até a próxima. Tudo de bom pra vocês. Tchau.